E finalmente chegamos a parte 3 da série de armas e itens mais poderosos da DC. E se você caiu aqui nesse vídeo querendo conhecer as armas mais apelonas da DC, recomendo que veja também os outros dois vídeos dessa série. Os vídeos estarão na descrição e no comentário fixado. Seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E agora vamos apresentar as armas selecionadas. Arma número 1. Armadura Cósmica ou Superman Armadura Cósmica. Durante a crise final, os monitores, que são seres extremamente poderosos, capazes de destruir multiversos, criaram uma poderosa arma, que era a junção do Superman com o Ultraman. A junção da matéria com a antimatéria. E disso foi formado a Armadura Cósmica, que basicamente é a última defesa do multiverso contra aqueles que tentam destruí-lo. Basicamente quando tudo falhar, a Armadura Cósmica estará lá. Seus atributos físicos como força, velocidade e resistência são basicamente incalculáveis. A Armadura Cósmica pode se adaptar a qualquer situação, aprendendo a se defender instantaneamente de qualquer tipo de ataque. Ele pode se adaptar inclusive a ameaças que ainda nem existem. Pois sim, a Armadura Cósmica é basicamente onisciente, podendo prever ameaças futuras se prevenindo contra elas. Ou seja, não há preparo no mundo que dê conta dessa arma. A Armadura Cósmica também executa defesas automáticas contra qualquer ataque. Isso até lembra muito o Goku quando ele está usando o Instinto Superior. Fora isso tudo, a Armadura Cósmica pode aprender as habilidades do seu oponente e consegue usá-las com perfeição. Beleza, já temos um ser com força incalculável que se adapta aos ataques, incluindo os ataques futuros, que luta perfeitamente e que ainda pode copiar qualquer habilidade. Então já chega, certo? Errado! A Armadura Cósmica ainda pode manipular todas as dimensões e realidades, tanto que já foi usada para manipular alguns eventos e reescrever toda a história. Também possui imortalidade absoluta, manipulação da realidade, do tempo, do espaço, de todos os tipos de energia, manipulação mental, etc. Ah, e fora isso tudo, a Armadura Cósmica também consegue aumentar levemente o seu tamanho, ao ponto de conseguir segurar o Universo na palma da mão. Fala sério, o que pode ser mais apelão do que isso? Item número 2, Coração das Trevas. O Coração das Trevas é um pequeno diamante negro, extraído de Apocalipse, sempre Apocalipse, e sempre foi usada por Darkseid, sempre o Darkseid, para reprimir aqueles que se voltam contra o seu comando. Atualmente o Coração das Trevas está preso à manifestação da fúria divina, o Eclipso, um dos vilões mais apelões do Universo da DC. Esse item é bem diferente dos demais apresentados nessa lista. Embora seja muito poderoso, ele é uma verdadeira praga, uma maldição. Aquele que estiver no controle da pedra, ganhará todo o poder do Eclipso. Legal! O problema é que ganhará a personalidade e as vontades do Eclipso também. Basicamente você vira um hospedeiro desse vilão medonho. Vamos convir que não é tão legal assim. E você pode estar se perguntando quão poderoso é esse Eclipso. Basicamente ele é muito semelhante ao Espectro, sendo uma forma corrompida da fúria da presença. Então o cara é muito forte. Vamos ver alguns dos poderes dele. O Eclipso tem Super Força, Super Velocidade, Super Resistência, Voo, Imortalidade, Invulnerabilidade, Intelecto Avançado, Capacidade de emitir raios mortais de luz escura do seu olho esquerdo e uma poderosa explosão de luz negra paralisante do seu olho direito. Além de várias magias, Invocação de escuridão, Manipulação do tempo, Manipulação da água, Alteração do próprio tamanho, Possessão, etc. Não é pouca coisa. E se estiver gostando do vídeo e se quiser dar aquela força para o nosso canal, deixe o seu like e principalmente se inscreva. Fazendo isso, vocês vão estar ajudando muito o nosso canal e vão receber vários conteúdos interessantes. Conto com o apoio de vocês e agora vamos prosseguir. Item número 3, Equação Antivida. A equação antivida é dita como a metade sombria da fonte. E se quer entender o quão poderosa é a fonte, veja o vídeo 2 dessa série. A equação antivida é basicamente uma fração da fonte. A equação antivida é capaz de subjugar todas as formas de vida no universo. Ela esmaga a vontade de todos os seres vivos, tornando todos em servos de quem possui o conhecimento da equação. A equação antivida mostra a todos que a vida não tem sentido, obrigando todos os seres a seguir as vontades do portador da equação. E você pode se perguntar por que ela se chama antivida? Por que equação antivida, sendo que ela não mata? A explicação foi dada pelo criador da equação antivida. E é a seguinte, abre aspas. Se alguém possui controle absoluto sobre você, você não está realmente vivo. Fecha aspas. A equação antivida já foi usada por Darkseid na crise final. E o resultado foi a dominação do mundo. Darkseid tentou usar novamente a equação antivida na saga The Seased, mas ao adicionar o ingrediente errado, a equação saiu do controle, gerando a aniquilação de quase toda a vida, incluindo a vida humana. Incluindo também quase todos os membros da Liga da Justiça. Quase todos os membros foram mortos ou dominados, ou os dois. E até mesmo o próprio Darkseid sucumbiu ao poder da equação. A equação antivida nunca foi completamente entendida. O que se sabe é que sua fórmula é uma fusão de sentimentos e ações bizarras e equivocadas. Então, a equação antivida é mais ou menos isso aqui. Solidão mais alienação, medo, desespero e autoestima, dividido por zombaria, condenação, mal entendido, vezes, culpa, vergonha, falha e julgamento. Onde N é igual a Y. Onde Y é igual a esperança. N igual a loucura. Amor igual a mentiras. Vida igual morte. E ser igual Darkseid. Você conseguiu entender? Não, nem eu e provavelmente ninguém entende. Item número 4. Equação da criação. A equação da criação possui várias origens. Já foi descrita como uma roda gigante que continha uma série de hieróglifos que, ao serem traduzidos, revelava uma sequência de números conhecidos como a equação da criação. Ou ela já foi simplesmente baixada por meio de download por um cara chamado Max Faraday. Mas só de ler a equação da criação já garante uma semi-onipotência ao seu portador. E esse poder é conhecido como direito divino. Alguns poderes já são concedidos se a pessoa ler apenas uma parte dessa equação. O usuário da equação da criação tem seus poderes limitados apenas pela sua própria imaginação. O usuário se torna basicamente onipotente, onisciente e onipresente. Se tornando capaz de usar teletransporte, de manipular todas as realidades, de viajar no tempo, de reanimar os mortos e muitas outras habilidades. E devido a esse poder absurdo, os seus usuários podem ter complicações. As mais comuns são transtornos mentais e de personalidade. Item número 5. Pedra dos Sonhos A Pedra dos Sonhos é uma arma usada normalmente pelo Doutor Destino. E não confunda com o Senhor Destino, que é aquele mago super poderoso que usa o elmo de Nabu, que eu inclusive já fiz um vídeo sobre ele e sobre outros magos a descer. Não deixe de conferir esse vídeo. Eu vou colocar aqui no card. Mas enfim, a Pedra dos Sonhos é poderosíssima, podendo conceder controle total dos sonhos. E tem como seu maior poder a capacidade de tornar os sonhos em realidade. E não se refere somente ao que você sonha, e sim ao que você deseja. Basicamente é capaz de moldar a realidade sob algumas circunstâncias. O Doutor Destino com a Pedra dos Sonhos já foi capaz de criar uma realidade inteira para ele, do nada. E essa realidade seria capaz de se fundir com a nossa realidade, gerando danos inimagináveis. E uma vez que alguém utiliza a Pedra dos Sonhos, é muito difícil remover ela em definitivo do seu usuário. Mesmo porque se a pessoa for capaz de sonhar com a pedra, ela será recriada para o usuário poder usar novamente. E isso aconteceu algumas vezes com o Doutor Destino, tornando esse cara basicamente indestrutível. E a única forma de pará-lo foi impedindo ele de sonhar. O que vamos convir que não é uma tarefa muito fácil fazer alguém parar de sonhar. Fora isso, ela pode fazer alguém vivenciar os seus pesadelos. Pode gerar loucura em massa, fazendo com que milhares ou milhões de pessoas ajam de forma completamente insana, gerando o mais absoluto caos. Seria como tornar um estado inteiro ou um país em um monte de coringas soltos. E por fim, ela é capaz de reviver os mortos e conceder poderes a níveis divinos ao usuário. E só para finalizar, arma bônus. Bizarro. E agora você deve estar pensando. Ah, mas o Bizarro é um personagem, não uma arma. E nesse caso, posso dizer que ele é os dois, dependendo de sua origem. O Bizarro tem várias origens. E vamos considerar a sua versão, na qual ela foi criada pelo Lex Luthor, usando o DNA do Superman. E nesse caso, o Lex Luthor criou o Bizarro para ele ser uma arma viva. E para ele ter um kriptoniano para chamar de seu. Então, o Bizarro é uma arma meio disfuncional, mas com o poder equivalente ao do Superman. E uma arma com o poder do Superman, não é pouca coisa. Se você acompanhou a série das armas mais poderosas até aqui, eu tenho certeza que você conheceu vários itens e histórias muito interessantes. E também gostaria de dizer que existem outros itens muito legais e muito poderosos, que não foram citados aqui. Por não serem os mais poderosos. Mas caso vocês queiram, eu posso fazer um outro vídeo sobre essas armas. Mas para isso, eu preciso saber se vocês estão interessados nesse vídeo. Por isso, deixem aqui no comentário, caso queiram um vídeo sobre outros itens, como Poço de Lázaro, Estrelha Cósmica, Rádio, Metal Enésimo, etc. E se vocês gostaram do vídeo e dessa pequena série, por favor, deixe o seu like no vídeo e principalmente se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Com isso, você vai estar ajudando em muito o meu trabalho. Agradeço a todos e até a próxima.